Edivaldo Catelã Engenharia e Corretora de Móveis está alugando o apartamento com 150 metros quadrados, no segundo andar, dois quartos e uma suíte com banheira, copa, sala, cozinha e banheiro com box de vidro e varanda panorâmica. Ótima localização em Campo Grande e próximo aos melhores supermercados, melhores farmácias e as melhores escolas da região. Contato 27 99867-7396 e 3386-3315